A Polícia Militar recuperou no início da tarde de segunda-feira uma motocicleta com alerta de furto na saída para o distrito de Serra dos Dourados. Sobre essa ocorrência eu converso agora com o aspirante Ramalho da Polícia Militar. Aspirante, como foi esse trabalho da PM na recuperação desse veículo que foi furtado há poucos dias na região central aqui de Umarama? Então a nossa central recebeu uma ligação que disse que havia uma motocicleta jogada no meio de uma moita de eucalipto ali e ao repassar a placa para a central, a central puxou e viu que tinha um alerta de furto. Então a equipe deslocou, eu desloquei justamente com a equipe que foi deslocada até essa ocorrência e ali em frente à entrada do Retiro Haiti, na saída para a Serra dos Dourados, como você disse, foi encontrada essa motocicleta ali no meio escondida, ali no meio do mato. Então foi verificado ali que realmente batia com a informação que tinha passado para a central, foi tentado dar ignição nela ali para trazer, só que não tinha chave, parece que está sem combustível também. Então foi acionado o guincho para ser trazido aqui para a delegacia agora, onde vai ser feito o BO da recuperação dessa motocicleta e posteriormente chamado o dono dela que fez o BO de furto para vir buscar o seu veículo. Ela estava realmente abandonada ali, o furto foi de 5 dias atrás, no dia 24, mas ela aparecia já pelo menos até uns 2 dias ali, pelo menos, ela estava molhada ali, só não está muito avariada ali por sorte do dono do veículo. E agora o proprietário então vai ter uma boa notícia, já que ele utilizava esse veículo para trabalhar, inclusive no dia do furto, ele estava na agência do trabalhador aqui de Umarama, deixou o veículo próximo ali, acabou sendo furtado e agora, graças ao trabalho aí da Polícia Militar, com apoio de denúncias também, que acabou localizando essa moto desse trabalhador aqui de Umarama. Isso, exatamente, é muito importante essa informação, esse feedback da população aí, se verificar alguma situação estranha, um veículo abandonado ali, algum tempo já perto da sua casa ou algum lugar que vocês passem. É interessante o repasse de informações aí para a Polícia Militar, para que mais pessoas aí possam ser aí agraciadas com o devolvimento aí do seu bem.